Te lembro, irmão, quando a tua vida Nas mãos de Cristo feliz entregou A tua alma alegre cantava Por muitas bênçãos que Ele te ofertou Depois, por causa das tuas fraquezas Fechaste os caminhos do Senhor E foi viver no mundo a tua vida Só encontrou lutas, tristeza e dor Te lembro, irmão, dos dias alegres Que tu passavas na casa de Deus Hoje no mundo tu vives oprimido Vivendo os próprios caminhos teus Tu dizes que a igreja não te ajuda E que o pastor não ora mais por ti Mãe Jesus Cristo na cruz do Calvário Verdeu seu sangue para nos remir Os teus amigos já te abandonaram Não tens prazer e nem consolação A tua alma de tristeza chora Mas Jesus Cristo quer te dar perdão Deixaste a luz para viver nas trevas Deixaste o bem para praticar o mal Mas te arrepende, pois ainda é tempo De tu voltares a casa De tu voltares a casa Patera Mas te arrepende, pois ainda é tempo Deixaste o bem para praticar o mal